Depois de te encontrar nesse acaso qualquer E depois de te olhar mais com olhos de ver Arrependi-me mais que nunca do que outra hora te fiz Quando eras a mulher que morria por mim E eu nem quis saber, simplesmente parti E depois tantos erros loucos só agora é que vi Que eras tu, a metade de mim Eras tu Eras tu, a metade de mim Eras tu Estive tão perto do que eu queria ter Como pude ser tão cego e não ver Que eras tu, a metade de mim Eras tu Depois de me cruzar contigo dessa vez Ver outro em meu lugar, melhor para ti talvez Arrependi-me mais que nunca não ter ficado aí Quando eras a mulher que vivia por mim E eu só fiz sofrer entre o não e o sim Depois de te perder agora é que o peito me diz Que eras tu, a metade de mim Eras tu 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 Estive tão perto do que eu mais queria ter Como poder ser tão cego e não ver Que eras tu 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 Gostei de te encontrar e ver que eras feliz E que fizeste o lar que eu um dia não quis E tu mereces tudo o que a vida bem te deu Só espero não voltar a encontrar-te outra vez Não é por não gostar, tu sabes bem porquê É só porque me dói entreter o que podia ser meu Eras tu, a metade de mim, eras tu Eras tu, a metade de mim, eras tu Estive tão perto do que eu mais queria ter Como pude ser tão cego e não ver Que eras tu, a metade de mim, eras tu Eras tu, eras tu, eras tu Eras tu Eras tu, a metade de mim, eras tu Eras tu, a metade de mim, eras tu